Olá pessoal, estamos no ar com você com o dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BBC News para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado e telespectadores aqui da casa, as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, esse bate-papo leve, descontraído, mas sempre com a pretensão de trazer para vocês informações, repensar junto com vocês as carteiras de investimento para tornar cada um de vocês investidores cada dia um pouquinho melhores e para bater um papo com vocês hoje nós temos aqui a presença do Fernando Fankin, CIO da Moss Capital para conversar um pouco sobre ações, mercado de ações, mercado de fundos de ações e tudo que permeia esse assunto e a gestora. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro. Prazer é meu, Felipe, obrigado, espero poder contribuir aí com a vida financeira dos espectadores. Maravilha, Fernando, a gente tem uma tradição aqui no programa, eu sei que você acompanha, então você já deve ter escutado essa frase, a tradição do programa de fazer perguntas difíceis. E eu queria começar o programa de hoje pelo gosto que eu sei que você tem também pelo mercado de ações e análise fundamentalista. Dá para gerar alfa com o stock picking? Essa é uma boa pergunta, Felipe. Essa discussão existe já há muitos anos, eu diria décadas até. Eu diria o pai do... Aquele que é considerado o pai do investimento passivo nos Estados Unidos, o John Bogle, morreu recentemente, mas ele começou a desenvolver essa tese e criou a Vanguard, que é uma das principais provedoras de investimentos passivos nos Estados Unidos, há, eu diria, uns 50 anos, algo dessa ordem. E ele dizia justamente que era muito difícil, ou muito improvável que um gestor ativo conseguisse bater o mercado, ou gerar alfa, como você colocou, e que, portanto, fazia muito mais sentido para a grande maioria dos investidores e simplesmente colocar suas economias num índice de mercado. Fosse ele um índice principal da Bolsa Americana, fosse ele um índice específico, setorial, hoje em dia nós já temos também à disposição índices de crédito, índices de fundos imobiliários, já tem índice quase que para todo tipo de ativo ou classe de ativo. Mas, por outro lado, nós, gestores ativos e value investors, talvez mais importantemente do que isso, nós acreditamos, sim, que é possível encontrar discrepâncias. Nós acreditamos que, como diria o Warren Buffett ou o Seth Klarman, também que já falou algo nessa linha, são grandes investidores americanos, entre simplesmente deixar de pensar sobre um investimento, que seria colocar o seu dinheiro num fundo passivo, e continuar pensando sobre cada um dos investimentos que você faz, a gente escolhe continuar pensando e acreditando que a gente pode, sim, separar o joio do trigo, achar aquela pepita de ouro no meio do cascalho do rio, e é por isso que a gente continua trabalhando, sim, convictamente na gestão dos nossos fundos, acreditando, sim, que um portfólio composto de boas empresas, mais importantemente até do que boas ações, são boas empresas, empresas que têm retornos sobre o capital, crescentes, estáveis e acima do custo de capital, empresas que conseguem crescer seu fluxo de caixa, seus lucros, onde existe um alinhamento daqueles que cuidam da empresa, que gerem a empresa com os outros investidores, a gente acha que isso é a receita para atingir retornos superiores ao mercado, e aí, portanto, a gente teria a obtenção do tão desejado alfa. Mas quando a gente pega, por exemplo, o próprio caso do Buffett, é comum que ele tenha participações relevantes nas companhias que ele aloca, e isso faz uma diferença, porque eventualmente você consegue uma cadeira no conselho e está dentro da operação. Como você vê esse modelo? Você acha que faz sentido um gestor de ações ativos, de empresas listadas? Outra coisa, private equity é outro mundo. Mas estando em empresas listadas, faz sentido você focar em algumas empresas e comprar participações relevantes? Ou não, o jogo está em realmente observar o mercado e capturando esse piquem a partir da análise da seleção dos ativos, diante das informações que estão abertas ao mercado apenas? Bom, olha, Felipe, por experiência, eu tendo a preferir uma gestão em que você não se envolve diretamente com a empresa, por uma razão muito simples. Ao se envolver com a empresa, você cria vieses cognitivos, ou seja, você passa ou a gostar mais daquela empresa, ou a gostar menos daquela empresa, pelo fato de você estar ali vivendo o dia a dia da empresa, seja via um conselho de administração, seja via uma proximidade muito grande com os administradores, com os executivos. Então, eu costumo dizer que nós, lá na Mosa, a gente prefere manter uma distância segura da empresa no seguinte sentido, a gente quer saber o que está acontecendo na empresa, a gente lê o que é publicado pela empresa, a gente sabe o que está sendo proposto na assembleia dos acionistas, a gente assiste às teleconferências, se há entrevista dos executivos, ou seja, tudo que é produzido de material pela empresa, a gente consome e avalia, mas, por outro lado, sem se envolver de uma maneira que a gente acha que possa criar algum tipo de viés, mais, como eu disse, para o bem ou para o mal daquele negócio. Para o investidor individual, eu acho que essa forma de trabalhar também funciona, ou seja, ele deveria buscar empresas onde ele tenha algum tipo de conhecimento sobre o negócio da empresa, de outra forma, tem um ditado que diz, se você não conseguir explicar para uma criança de 12 anos o que a empresa faz, talvez você realmente também não entenda e, portanto, não devesse investir nela. Então, é importante saber o que aquela empresa faz, como ela ganha dinheiro, como é que é o processo dela de receita, custos e lucro. Não precisa entrar em muito detalhe, mas ter uma noção básica de como é que o fluxo de caixa dessa empresa evolui. E, então, acompanhar, como um corpo, como um organismo vivo, a empresa evolui, evolui para o bem e para o mal. Então, acompanhar, eu diria, frequentemente o que está sendo feito naquela empresa, de maneira que você não precisa estar lá dentro sabendo tudo o que está acontecendo naquela empresa para evitar um viés que é chamado de ilusão de controle, que é você acreditar que você está controlando algo que, de fato, você não está e, portanto, manter as suas premissas básicas do investimento, que são pagar um preço atrativo, pode ser mais ou menos descontado, mas precisa ser um preço atrativo, saber se aquela empresa está agindo de forma ética, profissional, honesta e, principalmente, se ela está gerando resultado acima do custo de capital dela. Portanto, se tudo estiver no pacote, ao longo de alguns anos, e isso é importante dizer, a gente acredita em investimento por alguns anos, não alguns meses, muito menos por alguns dias. Então, ao longo de alguns anos, você vai recolher aquele retorno que você pretendia ter naquele investimento. Você trouxe um ponto importante sobre prazo. A gente tem aquele princípio de que, no longo prazo, todos nós estaremos mortos, mas é fato que o mercado tem pequenas oscilações, anomalias, que, às vezes, são carregadas por tempo demais e isso prejudica a sua carteira em vários horizontes e, eventualmente, você não tem espaço para segurar aquele ativo por tanto tempo. Eu vou condensar a minha pergunta numa terminologia que o pessoal costuma utilizar, fazendo de forma muito sucinta uma coisa que não é tão sucinta assim, mas preço importa? Sem dúvida, sem dúvida. A gente brinca lá no escritório que a gente ainda não tem, mas a gente vai mandar fazer uma placa que vai dizer lá Valuation Matters, para traduzir aqui, facilitar o entendimento, é o preço importa, o preço é relevante para qualquer investimento, seja ele o seu próximo apartamento, seja ele o seu próximo carro, a sua casa na praia. Então, assim, embora carro não seja um investimento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para qualquer ativo onde você vai colocar o seu dinheiro, o preço importa e não é diferente numa empresa ou numa ação. Então, se você tiver um prazo muito longo, é claro que o preço vai importar menos do que se o seu prazo for curto. Apesar disso, como você bem disse, no longo prazo ninguém está mais aqui, mas eu, voltando àquela analogia que eu fiz antes, entre preferir pensar sobre algo e não pensar sobre algo, eu prefiro pensar e dizer, olha, realmente esse é um investimento aqui que está me gerando ou que pode me gerar um retorno atrativo, se, por exemplo, eu carregar por três anos ou por cinco anos. Então, assim, para não jogar para o longuíssimo prazo, vamos pensar em algo que é mais palatado. Pô, três anos não é tão difícil de enxergar, cinco anos também não. Então, em três a cinco anos, esse retorno vai me trazer ganhos superiores, por exemplo, ao CDI ou a um título do governo de duração equivalente, um título de renda fixa lá do Tesouro de duração equivalente. Então, esse tipo de pergunta, na minha opinião, ele sempre tem que ser feito. Então, é comum, inclusive, no mundo dos investimentos em ações, alguns investidores, alguns investidores profissionais, alguns gestores acabam optando por simplesmente investir nas melhores empresas que têm disponíveis listadas. só que, ao investir nas melhores empresas que estão disponíveis, você provavelmente estará pagando um preço que não é o melhor disponível. Porque muita gente percebeu que aquelas são as melhores empresas, as vencedoras nos seus respectivos setores. Para dar um exemplo aqui, e já faço aqui a observação que nós temos uma pequena posição nessa empresa, mercado livre, que provavelmente a maioria aqui é usuário, cliente, enfim, seja no mercado livre, seja no mercado pago. Ainda mais depois do que aconteceu no início do ano com as americanas, da situação, eu diria, longe da ideal que a Casas Bahia e o Ponto vem passando, e a própria Magazine Luiza, a verdade é que o mercado livre se tornou mais e mais ainda o dominante, a empresa dominante do setor. Então, o preço pelo qual as ações do mercado livre são negociadas é um preço que não dá para a gente classificar como descontado ou barato. Por outro lado, a empresa é, como eu falei, a vencedora. Ela realmente tem atributos que a tornam uma fortaleza competitiva, etc. Tem gente que, como eu disse, prefere só investir neste tipo de empresa. E aí vai dizer o seguinte, olha, como eu vou investir em uma empresa cujo retorno sobre capital é tão alto, ao longo dos anos, o preço da ação vai obedecer, o retorno que eu vou obter nesse investimento vai obedecer o retorno sobre capital da empresa. Isso é verdade, mas talvez seja verdade para 20, 30, 35, 40 anos, que é uma vida, talvez, de investimento. Como a gente não tem tanto tempo assim disponível e a maioria das pessoas não tem tanto tempo assim disponível, ou pelo menos escolhe não ter todo esse tempo para esperar um investimento maturar, a gente continua acreditando que a gente precisa fazer o nosso cálculo, ver o que é o preço justo do negócio e ver a que preço que é bom a gente comprar. E aí a gente, ao analisar determinadas empresas, a gente fala, pô, com essa eu acho que eu consigo ganhar 20% ao ano, com essa outra acho que é 30% ao ano, já essa outra aqui é 25% ao ano. Então, a gente monta um portfólio, onde a gente tem ativos que são mais arriscados, outros menos arriscados, mas que, na média, vão produzir um retorno que é substancialmente acima do custo de oportunidade, que aí a gente está falando, vamos dizer, de um título do governo de duração equivalente, mais um prêmio de risco de mercado, que é natural, porque tem que ter, porque nós estamos investindo em Bolsa, em empresas. Então, para... Dei uma resposta longa, mas para responder algo simples, o preço, sem dúvida, importa. E, como eu falei, isso é um dos nossos pilares de investimento na MOSS. Quando você comentou sobre o acompanhamento das companhias, geralmente vocês rodam com quantas empresas do portfólio? Ótima pergunta. O nosso é um portfólio que é considerado mais para concentrado, então o nosso fundo costuma ter de 10 a 15 empresas. A gente não passa de 15 empresas, de fato, essa é uma regra autoimposta. A gente costuma dizer que é como se nós tivéssemos ali um avião com 15 lugares e para ele voar só pode ter 15 pessoas, não pode ter mais. Então, de fato, a gente se limita a isso porque a gente acredita numa disputa por capital. O que eu quero dizer com isso? É importante que todo time de investimentos, seja o gestor, sejam os analistas, eles estejam a todo momento, a todo ponto da jornada do investimento, avaliando se aquele investimento é merecedor de estar no portfólio. Ou seja, ele está produzindo o retorno adequado, com o risco adequado, e isso varia, claro, caso a caso, mas é importante a todo tempo estar se fazendo essa pergunta para que você não fique ali, de repente, com um portfólio com 20, 5, 30, 40 empresas, onde talvez 10, 15, 20 delas você nem deveria ter. Mas pela facilidade que é comprar no mercado, então, esse é outro ponto importante. O fato de você poder comprar e vender a qualquer tempo não quer dizer que você deve comprar e vender a qualquer tempo. Então, é importante para a gente manter esse limite de 15 empresas. As maiores posições têm ali, no máximo, 15% a custo. A gente deixa, às vezes, apreciar até 20%, mas não passa disso. E a gente não tem nada ali muito pequeno, nada que a gente, de fato, não sinta que merece estar no portfólio. Então, nesse momento, a gente está com 14 empresas, portanto, teria, vamos dizer, um assento sobrando ali. A gente já tem algumas empresas em vista, nenhuma definição ainda, mas é fato que a gente prefere, sim, operar com um portfólio que é mais para o lado do concentrado do que do não concentrado, do diversificado. O que a gente costuma ver é que o benefício da diversificação começa a patinar ali com 10 a 13 ativos, daí adiante não compensa muito olhar para aumentar o número de ativos, pensando em benefício de diversificação. E como você bem colocou, o custo de monitoramento aumenta substancialmente. Agora, como é que vocês ponderam peso dentro da carteira? Você comentou de ter até 15% em cada ativo, mas de onde é o ponto de partida? É equal-weighted? Ou vocês costumam ter uma regra ponderada, por exemplo, por market cap? Como vocês pensam o tamanho de cada companhia no portfólio? Legal. Sem saber, você fez uma pergunta aí que vai me deixar até fazer uma propaganda, do nosso processo de investimentos. De fato, esse é um ponto central do nosso processo, Felipe, porque ao longo do tempo, eu já estou nesse negócio há mais de 15 anos, eu sempre tive bastante... Eu sempre achei um desafio grande definir o tamanho, o tamanho da aposta, o size of the bet, que até se discute bastante já na literatura e tal. E a gente chegou num modelo ao longo do tempo que foi criar uma matriz, o nosso processo de investimentos, então, ele converge para essa matriz, onde a gente vai avaliar cinco atributos das empresas que a gente mede de forma mais ou menos quantitativa, alguns são mais qualitativos, outros menos quantitativos, mas são cinco atributos que são essencialmente como que cresceu e como que a gente acha que vai crescer o resultado da empresa, o alinhamento de interesses que a gente tem com o acionista controlador ou com os administradores do negócio, o nível de alavancagem, porque para a gente dívida é um fator de risco. Então, são atributos desse tipo que a gente avalia e a gente chega ali, então, numa média de negócio ou de qualidade do negócio, já traduzido em pesos no portfólio. Então, a gente vai ter ali empresas que a gente chega numa média de 12%, outras de 15%, outras de 8%, outras de 5% e assim por diante. Isso vai ser um peso, perceba, que ainda não está afetado pelo valuation, ou seja, pelo preço que a gente estava dizendo antes. Então, a gente vai ter uma ideia do tamanho potencial de cada um dos investimentos antes mesmo de olhar para o valuation. É claro que a gente já está olhando para o valuation, mas o que eu estou dizendo assim, do ponto de vista processual, a gente já vai saber mais ou menos quanto a gente deveria ter disposição àquela empresa. Muito bem. Aí, a gente vai considerar o valuation, que, claro, depende do preço que a ação está sendo negociada e também das nossas projeções. Todas as nossas projeções, todas as projeções que a gente usa são feitas internamente pelo nosso time de análise. Além disso, a gente vai levar em conta a liquidez da ação, a gente vai levar em conta o grau de conhecimento que nós temos internamente sobre aquele negócio, se a gente criou uma metodologia para definir isso, e ainda o potencial de um efeito danoso proveniente de risco regulatório. Exemplo, o Banco Central mudar a regra do compulsório dos bancos, a ANEL mudar alguma regra na distribuição de energia e por aí vai. Com tudo isso, vamos dizer assim, no caldeirão, a gente vai sair ali com uma nota em termos de peso no portfólio para cada um dos ativos que a gente investe ou quer investir. Então, é um norte muito bom para a gente se guiar, porque não é que a gente vai ter um fundo ali que só vai estar exposto exatamente ao que produziu aquela matriz, mas essa matriz é a nossa guia, o nosso roteiro. Então, a gente vai se guiar muito por esse mapa, é algo que é feito recorrentemente, eu digo, a atualização dessa matriz é feita recorrentemente, para que a gente possa, a todo momento no tempo, ter uma ideia de se a gente deve, por exemplo, aumentar a exposição a determinado nome ou reduzir a exposição a determinado nome. Então, a gente consegue, com isso, manter um portfólio balanceado, embora a gente não troque muito de empresa, ou seja, as empresas que a gente carrega, a gente não muda muito, mas a gente muda o tamanho que a gente tem dessas empresas. Vou dar um exemplo aqui. E, ao longo desse ano, a gente já teve como maior posição do fundo a Edux, que é uma das principais empresas de educação aqui do Brasil, e hoje ela é a terceira menor posição do fundo. Então, em outras palavras, ela chegou a ter 11% do nosso fundo, e hoje ela tem 3%. Essa não é uma posição que a gente montou esse ano, a gente já vem carregando esse investimento desde a segunda metade de 2020. Então, eu estava dizendo antes, a gente conta em anos o período de investimento, então a gente está indo para o terceiro ano de investimento na empresa. E esse ano, ela teve uma reprecificação importante. Essa reprecificação importante fez com que a nossa matriz, em determinado ponto, indicasse uma alocação que era mais, como eu falei, perto dos 10%, e aí chegou até a passar um pouco dos 10%. Em outro momento, quando o preço subiu muito, passou a indicar uma redução dessa exposição. Então, a gente faz isso para todos os casos, todos os investimentos, todos os dias, várias vezes ao dia. Não que a gente fique negociando de forma muito ativa, mas a gente monitora isso de forma muito ativa. E aí, eventualmente, a gente faz esses ajustes, para que a gente tenha o melhor portfólio que a gente consegue encontrar a cada momento no tempo. Você comentou sobre o processo de balanceamento, até pela minha pergunta de como ponderar cada um desses papéis na carteira. Mas deixa eu aproveitar, que você já comentou um pedaço do seu processo. Como surgem as teses? São grupos distintos? Cada um está olhando ali uns papéis, esses se reúnem ali para discutir aquelas teses. Quem levanta a mão e fala, olha, tem essa empresa aqui, vamos olhar. Bom, nós para isso também temos um processo. A gente realmente acredita muito no processo de investimento. A gente acha que investimento, na verdade, é um... Até assim, não quero desanimar aqui quem faz investimentos na pessoa física, vamos dizer, diretamente em ações ou em fundos imobiliários, mas saibam, investimento é um full-time job. Ou seja, você precisa estar dedicado o dia todo, todos os dias a isso. Porque é um assunto bastante complexo. Tem muitas nuances e é mais arte do que ciência. Então, também não adianta querer montar um modelo imutável, porque não funciona. Então, dito tudo isso, a gente criou um processo para fazer a nossa geração de ideias. O que significa isso? A gente mapeia o mercado todo, a gente criou lá um sistema de filtros, onde a gente já vai ali escolher que tipo de empresa, mais ou menos, a gente quer analisar. Então, assim, primeiro que a gente filtra ali por um tamanho mínimo de valor de mercado, um tamanho mínimo de liquidez, para que seja compatível com o nosso fundo. E a partir daí, qualquer empresa está apta a entrar no nosso filtro. Mas o que a gente busca, principalmente? Como eu já disse aqui, mas vale reforçar, empresas com retorno sobre capital consistentemente acima do seu custo de capital, empresas que crescem seu fluxo de caixa, crescem seus lucros, etc. E veja, a gente não exclui nada por preço. Por quê? Porque o preço é algo bastante complexo de ser definido numa primeira olhada. Então, a gente não tira nada que tem, por exemplo, preço-lucro muito alto, ou preço sobre valor patrimonial muito alto. Não. A gente enxerga tudo ali, contanto que essa empresa tem algumas dessas características de qualidade, vamos dizer, financeira, que eu citei antes. Não pode ser muito endividada também, etc. Muito bem. A partir dali, a gente já tem, então, um universo ali de algumas dezenas de empresas que a gente pode decidir a se aprofundar ou não. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com pessoas que a gente conhece, seja do mundo investimento, seja do mundo empresarial, sejam consultores, especialistas, setoriais, etc., etc., para começar a funilar e falar, olha, acho que tem três aqui que a gente tinha achado que eram boas, mas, na verdade, tem uma que acho que dá para deixar de lado, não é bem o nosso jeitão. Porque também é isso, às vezes a gente não acha bom, mas outro fundo vai achar bom. Então, é uma questão de estilo. A partir daí, a gente também vai ficar atento sempre que houver, por exemplo, alguma mudança societária importante, mudou o controlador da empresa, às vezes pode ser um momento bom de entrar, vai ter uma oferta subsequente, um follow-on, quem sabe também pode ser uma boa oportunidade para a gente entrar, uma mudança, às vezes, uma reestruturação de dívida, coisas desse tipo. Então, algum evento societário que pode, vamos dizer assim, disparar um alerta para a gente. Então, quando a gente começa a rodar com tudo isso ali, vamos dizer assim, no nosso mapa, a gente vai separando, daí sim, por analista, mais ou menos pela experiência de cada um dos analistas, umas quatro ou cinco empresas que ele pode monitorar, que ele deve monitorar. E aí, o analista ali no dia a dia vai acompanhar o resultado, vai conversar com outros analistas, vai entender mais daquele negócio e vai começar a ver se faz sentido aprofundar naquela análise ou não. Mas, eu estou contando essa história toda, Felipe, e é importante dizer o seguinte, pelo nosso estilo e pela forma como a gente trabalha, o nosso modelo de investimentos lá, a gente acaba tendo menos necessidade do que alguém poderia pensar em novas empresas para o fundo. Porque, como eu disse, a gente acredita muito na evolução empresarial dos nossos investimentos. Então, você pode te dar um número, nos últimos três anos, nós investimos em três ou quatro empresas novas e saímos de três ou quatro empresas. Então, veja, é praticamente uma por ano, às vezes duas por ano. Então, em alguns aspectos, até é um pouco monótono o portfólio, porque é isso, a gente trabalha muito para garantir que o que a gente tem faz sentido do que a gente continue tendo. Dois terços, três quartos acompanhamento e um quarto, um terço de novas ideias. Então, é muito mais tempo e trabalho garantindo que o que a gente investe faz sentido, mais até do que novas ideias. Mas, dito isso, nós temos sim um processo e posso te dizer também o seguinte, estamos de novo num momento onde muitas oportunidades apareceram. Depois desses três meses de bolsa já ruim, vamos dizer, um mercado um pouco mais mal-humorado, a gente já voltou a enxergar aí bastante coisa interessante. Aí estamos querendo de novo voltar a olhar coisa nova. Você tem vários momentos aqui, Fernando, está comentando sobre alinhamento com os executivos e com o jeito que eles pensarem, empresas tocarem a companhia. Um tema que, de tempos em tempos, revivido no Brasil, é o impacto de governança e o que a gente pode apertar mais desses laços. A gente teve lá atrás, tinha Petrolão, aí depois teve o caso de, mais recentemente teve o caso de Americanas, que no limite a gente está falando de, olha, eu estou comprando uma companhia, esperando um conjunto de premissas, mas eu preciso que aquelas pessoas que estão tocando o dia a dia da companhia estejam alinhadas com essas premissas. Sem dúvida. Como vocês olham a governança aqui no Brasil? Bom, primeiro que aquilo que pode parecer sabedoria comum vale muito para investimento, que é tentar, se possível, ter uma conversa pessoal, presencial, com os principais tomadores de decisão da empresa. se não for possível uma conversa presencial, que seja então assistir uma entrevista ou uma teleconferência de resultado, e fazer um pouco desse trabalho de análise de quem são de fato essas pessoas que tomam a decisão. Muito bem, não é sempre possível isso, mas aí você pode ir pelo histórico da empresa. Então, muitas das empresas, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, a gente prefere não investir em IPOs, ou seja, empresas que ainda não têm o seu histórico disponível no mercado, para a gente é quase que dar um tiro no escuro, porque de fato, a não ser que você tenha um motivo muito específico, você conhece as pessoas, já conhece o negócio, etc., você não vai ter o nível de informação que você deveria para fazer o investimento. O que não quer dizer que o mercado não precise, precisa sim de novas empresas, mas eu estou dizendo, para o nosso estilo, para a nossa filosofia, a gente não se sente confortável o suficiente para investir em quase nenhuma oferta inicial. Então, fecha parênteses aqui. A maioria das empresas, portanto, que a gente vai investir, já tem um longo histórico de capital aberto. Então, se você fizer uma busca simples sobre o nome do controlador, vai lá e dá um Google, o proverbial dar um Google funciona muito bem. Coloca lá o nome do principal sócio, coloca o nome do presidente, coloca o nome dos principais executivos, que você já vai descobrir mais ou menos como é que a banda toca, vamos dizer assim. Então, com isso, você já vai ter uma noção de se aquela empresa, você confia mais ou menos nos valores dela. E aí, a partir daí, você vai olhar também os números, como é que foi essa entrega. Pô, a entrega tem sido consistente, esse cara gosta de trabalhar muito com dívida ou não gosta tanto de dívida, esse cara paga bons dividendos ou não paga bons dividendos. Então, é isso. Vamos olhar, de novo, tem até no material dos fundos, histórico não é garantia, desempenho histórico não é garantia desempenho futuro, é verdade. Mas uma empresa que funcionou de uma determinada maneira por 5, 10, 20 anos, a tendência é que ela continue funcionando de forma equivalente, para não dizer igual, mas equivalente ou parecida no conceito, na essência. Então, é isso. Empresas que trataram bem os acionistas historicamente, provavelmente vão continuar tratando bem. Empresas que não trataram bem, provavelmente vão tratar mal. Então, eu acho que essa pesquisa dá para ser feita de uma forma que é mais simples do que parece. Ou seja, o bom senso vale bastante nesse caso. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Fernando Fankin, CIO da Mostra Capital, sobre o mercado de ações, sobre o fundo de investimento em ações, para trazer sempre para vocês, aqui, telespectadores da BNC News, as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. BNC News, informação que gera valor. fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às quatro da tarde. BMC News, informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Está aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bion. 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 Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com três convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo hoje com o Fernando Fankin aqui, CIO da Moss Capital, sobre ações, sobre fundos de investimento em ações, sobre o mercado. Sempre com o compromisso de trazer aqui para vocês melhores mentes e as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para trocar essas ideias com vocês e fazerem daqueles cinco minutinhos, aqueles minutinhos especiais para você parar e pensar sobre os seus investimentos e sair daqui com um investidor melhor a cada dia. A gente terminou o bloco anterior, Fernando, comentando sobre governança para a empresa e a instabilidade e a previsibilidade do comportamento dos executivos. Mas aqui no Brasil a gente tem uma questão de governança mais ampla, que é justamente a previsibilidade das regras do ambiente em que a gente está inserido. O Brasil é um país de boas oportunidades para a renda variável ou essa instabilidade acaba expurgando o capital? Essa é uma ótima pergunta, Felipe, porque vamos pensar de forma mais genérica. O Brasil é um país que fez uma escolha capitalista, por mais que a gente às vezes possa ter um governo mais orientado à esquerda ou mais orientado à direita, tanto faz, mas o fato é que é um país que funciona essencialmente como uma economia de mercado e que respeita em algum grau contratos e que, portanto, conseguiu desenvolver uma economia funcional, muito mais funcional do que de vários outros países emergentes. Então, eu diria assim, a premissa de que aqui é possível ganhar dinheiro sendo empresário e a derivada disso, que é investir em Bolsa, porque a derivada é porque você está comprando, como eu disse, empresas, por mais que seja uma ação. Então, essa premissa continua sendo válida. Eu diria assim, a gente às vezes tende a exagerar certos fatos, porque, claro, eles podem prejudicar uma ou outra empresa, um ou outro setor, quando alguma mudança muito brusca acontece, mas se a gente olhar ao longo do tempo, desde o plano real principalmente, que é quando pelo menos a estabilidade de moeda a gente conseguiu, eu diria que a gente teve mais momentos positivos e estáveis sobre esse aspecto do que negativos ou instáveis. Então, inclusive, talvez o governo que mais tentou influenciar e que mais tentou afetar o funcionamento da economia, que foi o governo Dilma, o governo Dilma 2, talvez, para ser mais específico, terminou num impeachment. Então, quer dizer, no momento ali que o nosso sistema percebeu que tinha uma força, uma vontade de começar a interferir demais nos fundamentos econômicos, na liberdade econômica, o Congresso se movimentou e acabou derrubando esse governo. Então, eu continuo sendo um otimista, bom, nem poderia ser diferente, sendo gestor de fundos de ação não dá para não ser otimista, mas eu diria que a gente continua achando que sim, é possível criar uma carteira de investimentos em renda variável, rentável aqui no Brasil. A gente não pode esquecer que a gente tem aqui exemplos de empresas espetaculares, de classe mundial. Vamos lá, a gente tem o caso do Banco Itaú, o caso da WEG, de motores elétricos. A própria bolsa, a B3, é uma das bolsas mais rentáveis e eficientes do mundo. Temos também o exemplo da Ambev, que é uma cervejaria, embora seja hoje uma subsidiária de uma empresa listada nos Estados Unidos, que é a B&B, mas ela é uma empresa também competitiva, relevante, etc. Então, isso para falar das grandes empresas, mas a gente tem aqui empresas menores, que são igualmente rentáveis, remuneraram bem seus acionistas ao longo dos anos, criaram, inclusive, riqueza vasta para os seus controladores, seja no ramo de alimentos, seja no ramo de vestuário, seja no ramo de saúde. Então, nós temos realmente aqui uma classe empresarial que, na minha opinião, tem todos os atributos necessários para continuar entregando bons retornos. E, é claro, a questão regulatória e de governança como um todo da economia, ela é importante, tem que ser monitorada, mas eu diria que, sim, a gente teve alguns problemas no passado, mas que são muito menores, eu acho, do que os benefícios dessa economia de mercado, os benefícios que essa economia de mercado produziu ao longo do tempo. Bom, você comentou, tangenciou alguns setores, e uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, quando vem gestores, especialmente gestores de ações aqui, é justamente esse olhar para o olhar um pouco mais macro, para quais setores a gente tem aqui de força, de forças principais. Você consegue comentar um pouquinho o que você olha de setores bacanas para o nosso momento de Bolsa hoje? Claro. O nosso modelo de investimento, a nossa metodologia, Felipe, ela não prevê investimentos setoriais per se, ou seja, a gente não define que precisa estar exposto a um determinado setor para depois escolher a empresa. A gente, via de regra, vai escolher a empresa. Claro que ela precisa estar em um setor que a gente tenha certo apreço ou acha que é um setor atrativo, mas é isso. O nosso portfólio pode ter ou não determinados setores, e isso não é fixo. Então, dito isso, a gente sempre gostou muito do setor financeiro. A gente acha que não só no Brasil, mas no mundo, o setor financeiro foi capaz de produzir retornos atrativos ao longo de décadas. Então, seja o setor bancário mais puro dos bancos que fornecem crédito, seja o setor de bolsas, como eu falei. Então, nós hoje, por exemplo, nós temos investimento em três empresas do setor financeiro, que são o Itaú, a B3 e a XP. Então, veja que cada um ali num subsetor, vamos dizer, do grande setor financeiro, mas que são essas três empresas que reúnem alguns atributos que a gente julga serem fundamentais, que são rentáveis, tem proteção para o seu negócio, em algum grau, claro, alguns mais que outros, mas cresceram seus resultados de forma consistente ao longo do tempo, e, além de tudo, tem preços atrativos. Então, é por isso que a gente continua investindo nesses ativos. Além disso, um setor que pode até parecer contraintuitivo, mas que foi muito, produziu ótimos retornos para a gente, foi o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, ele, em geral, é muito associado a um risco regulatório, ao potencial risco regulatório, e que, de fato, ele existe, ele é latente, mas que, historicamente, pelo menos desde a criação da ANEL, que é a agência que regula o setor, ele foi muito controlado. E, nos momentos onde houve algum tipo de risco, onde esse risco se materializou, particularmente no governo Dilma, em 2012, o próprio arcabouço regulatório do setor produziu as defesas e, de certa forma, as compensações para aquelas empresas que tinham sido afetadas pelas mudanças regulatórias. Então, para resumir aqui, a gente acha que o setor elétrico é um setor que está intimamente ligado à infraestrutura, infraestrutura, o país ainda é carente de infraestrutura, tem muitas regiões que ainda têm crescimentos altos no consumo por energia elétrica, seja no centro-oeste, seja na região norte. Então, a gente ainda vê com potencial de crescimento ainda relevante a demanda por energia elétrica. E, é claro, não dá para investir em qualquer empresa, você precisa fazer a escolha, como eu já falei aqui, de quais empresas você quer se associar, mas a gente acha que tem ótimas empresas também nesse setor. Então, esse foi um outro setor também que, historicamente, produziu retornos atrativos para a gente. Mas, assim, eu não quero aqui limitar esses dois setores, porque, de verdade mesmo, a gente já teve bons investimentos no setor de alimentos, a gente já teve bons investimentos no setor de vestuário, a gente já teve também investimentos no setor de distribuição de combustíveis. Então, assim, realmente, a nossa economia, quando a gente pensa de forma menos acalorada, ela é uma economia ampla, profunda. Então, a gente, tudo bem, não tem a representatividade dos setores que já tem nos Estados Unidos ou na Europa, em alguns países da Ásia, mas a gente tem um mercado de ações funcional que já te dá, assim, uma gama de oportunidades, que são, digamos, de pelo menos 150, 200 empresas que você consegue ter liquidez, ter acesso, ter, vamos dizer assim, que já são empresas que realmente têm um nível qualificado para qualquer investidor. Claro, algumas vão ser melhores do que outras, mas você já tem ali um cardápio bem amplo para escolher em quais setores ou empresas você quer investir. E eu, nesse sentido, sou otimista porque acho que o Brasil talvez não esteja evoluindo na velocidade que a gente gostaria, mas continua evoluindo nesse aspecto. Tem uma pergunta que é quase tradicional aqui do programa também, que é um tanto que a inversa dessa, que é, o que é bolinha preta para investir em uma companhia? O que é aquele sinal que, tendo isso, vocês não entram? Nós não temos, assim, a bola preta, tá? Nós realmente, a gente, como eu falei em algum momento anterior, a gente tem uma, a gente faz um mapeamento de tudo que está disponível na Bolsa, né? Com algumas restrições, mas que não necessariamente vão excluir nenhuma empresa ao longo do tempo. Então, é isso. Ah, para ser específico, então, talvez uma empresa que tenha uma liquidez muito baixa, a gente não vai investir. Se a gente sentir que a gente não vai ter, vamos dizer, a possibilidade de saída daquele investimento, embora o nosso prazo seja longo, na média, para você ter uma ideia, Felipe, a gente fica com os investimentos em torno de cinco anos. Então, não sempre do mesmo tamanho, mas desde a primeira compra até uma venda, na média, dá uns cinco anos. Então, apesar de a gente ficar bastante tempo, a gente não quer também sair comprando uma empresa onde, daqui a pouco, a liquidez sumiu, né? E a gente não vê ali uma porta de saída possível, tá? Então, isso é um problema. A gente também não quer investir em empresas muito pequenas, né? Porque daí a gente tem o problema também de ficar muito relevante no capital daquela empresa, né? Mas, assim, tirando isso, a gente até costuma dizer que o nosso fundo é um fundo all caps, né? Então, é um fundo que tem large caps, mid caps, small caps, né? Então, qualquer tamanho de empresa, exceto as muito pequenas, né? A gente olha, né? A gente não tem também, vamos dizer assim, uma predileção por empresas estatais. Então, mas, de novo, não é uma bola preta aqui, mas sim a gente precisa enxergar um preço muito atrativo numa empresa estatal, né? E um balanço de riscos minimamente favorável para fazer um investimento, né? Eu falei aqui já bastante sobre alinhamento de interesses, né? Histórico do controlador, dos executivos e tal. Então, ao investir numa empresa estatal, você praticamente está abrindo mão disso tudo, né? Então, assim, a gente não quer, como eu falei, dizer que a gente não vai fazer, mas a gente precisa daí de um prêmio de retorno ainda maior, né? A gente precisa estar enxergando um retorno realmente atrativo para a gente correr esse risco, porque a gente acha que é um risco que se materializa, né? Mais dia, menos dia, ele vai se materializar. Acho que a segunda-feira aí, para quem é acionista de Petrobras, lembrou todo mundo disso, né? Então, é isso. Mas, dito isso, tirando esses casos muito pequenos, a gente olha de tudo. Você trouxe um ponto interessantíssimo de liquidez e tamanho, que eu se comento com os alunos em cursos de fundos, né? O pessoal esquece e deixa de fazer algumas contas básicas. Você tem um fundo de small caps e você tem um bi no fundo. Como é que você vai ter um bi em 10 empresas de small caps? A conta não fecha. Você ia ter que comprar todas as companhias e fechar o capital. Você tem toda a razão, né? Então, às vezes, você ter essa tensão em ver liquidez e disponibilidade free float, conta, conta bastante. Exato. É, então é verdade que a gente limita o nosso crescimento, né? A gente já tem um tamanho ali que a gente tem como alvo, porque a gente entende que é isso. Não dá para ter um fundo muito grande para... A gente não investe, como eu falei, só em empresas de small caps, mas a gente tem uma parcela do fundo de small caps. Então, como a gente acha que isso é um componente importante de retorno, né? E faz parte da nossa estratégia desde o começo, a gente não quer ter a limitação de não poder mais fazer isso e só poder, de repente, ficar naqueles 50 nomes mais líquidos, né? 50 empresas mais negociadas. Então, o que você falou faz todo sentido. Para quem investe em fundos, é sempre importante avaliar. Se há um fundo que se propõe investir em small caps, não pode ser um fundo muito grande, porque, se não, sim, ele vai estar, como a gente fala, né? No jargão, secando o float da empresa. Ou seja, daqui a pouco não tem mais ação negociada, só ele tem as ações. Exatamente. Conta um pouco para a gente como é que é o passivo de vocês. Quem costuma investir lá com vocês na moça? Hoje o nosso passivo, ele está principalmente distribuído entre pessoas físicas de alta renda, né? A gente tem também investidores institucionais, que são fundos de pensão de várias esferas, né? Mas fundos de pensão em essência. E a gente tem alguns clientes das plataformas de investimentos, mas não são muitos, tá? Então, alguns dos nossos fundos estão disponíveis nas principais plataformas, né? XP, BTG e outras. A gente tem também, enfim, alguns contatos já com investidores estrangeiros, né? Que eventualmente vão aportar, mas é isso. Hoje é um fundo que tem aí uma diversificação, eu diria, eu considero média, né? Porque é isso, tem dois ou três tipos de clientes e que a gente pretende que tenha pelo menos uns quatro ou cinco tipos de clientes, tá? Então, essa é uma meta para a gente, para o ano que vem, conseguir diversificar e atingir uma base mais pulverizada de clientes. E vocês montam fundos diferentes, por exemplo, para o institucional ou vocês colocam todo mundo no mesmo veículo? Hoje a gente tem um fundo separado para investidores institucionais, né? Porque a gente tem um fundo para investidores qualificados e um para investidores, para o público em geral. E por incrível que pareça, a nossa legislação, você deve saber disso, ela trata fundos de pensão como investidores não qualificados, né? Então, enfim... Os fundos são pequenos, né? É, pois é. Então, o fato é que nós temos, sim, hoje, o MOSFIA, que é um fundo para investidores qualificados, e o KELZ MOSFIA, que é um fundo para investidores institucionais, né? Ou público geral. Então, a tendência é que a gente unifique esses produtos, porque, na verdade, a flexibilidade do fundo para investidor qualificado não tem sido necessária para a nossa estratégia. Então, a gente já está há vários anos maturando essa ideia, porque a gente percebeu que a gente pode passar a ter um único veículo, que a gente vai conseguir fazer a gestão da mesma forma, não vai ter prejuízo nenhum, e aí a gente consegue concentrar todo mundo no mesmo veículo. Maravilha, você comentou logo no começo do papo sobre retorno absoluto, né? E não olhar tanto para o índice. A gente vem de períodos em que o índice vem muito lateralizado. Essa, particularmente, essa lateralização, ela é estrutural? Ou seja, tem fundamentos que estão segurando a bolsa? Se sim, o que a gente espera para destravar? Se não, onde é que a gente foge dessa lateralização? É, o nosso índice, Felipe, é bom todo mundo lembrar, sempre, estamos falando aqui do Ibovespa, que é o principal, mas isso valeria quase no mesmo grau para o IBX, né? Então, assim, o nosso índice, ele é muito ainda exposto a Petrobras, Vale e setor financeiro, os grandes bancos, né? Então, quando você compra o nosso índice, você está, portanto, exposto em metade, vamos dizer assim, do teu retorno ao retorno desses setores, né? Além disso, você tem que se perguntar, né? Se você, primeiro, você quer estar exposto a esses setores e, dois, se você confia nas empresas que compõem o índice, né? Então, eu não quero aqui fazer juízo de uma ou de outra empresa, mas ao investir no índice, é sempre importante levar isso em conta, né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você tem o principal índice lá hoje, que é o S&P 500, né? São 500 empresas de setores diversos, o maior peso costuma ter 4%, 5%, hoje acho que é a Apple ou Microsoft, né? Então, assim, é diferente daqui que o peso pode ser de 15%, 20%, né? No caso da Vale, da Petrobras. Então, eu diria assim, o nosso índice, particularmente, para você fazer um investimento exclusivamente nele, eu não acho que seja uma boa proposta. Eu não estou dizendo para você não ter, mas eu diria assim, é importante você pensar também em ter investimentos com gestores ativos, né? Como é o nosso caso, e tantos outros aí que fazem esse trabalho de forma séria, diligente, prudente, etc. Agora, com relação aos retornos, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala em retorno absoluto, né? Que é o oposto do retorno relativo, né? O retorno relativo seria a gente dizer o seguinte, olha, eu quero bater o índice, né? Uma determinada janela, né? E para isso eu vou, eu preciso, eu não posso estar muito longe do retorno desse índice, né? Então, eu preciso ficar mais ou menos ali acompanhando o retorno do índice para poder ter o retorno. A gente acha que essa é uma estratégia de investimento ruim, porque, na nossa opinião, o bom para o investidor é ter retornos positivos ano após ano, né? E o índice não vai te dar isso, né? Eu não estou dizendo que a gente também consegue dar isso sempre, mas a gente trabalha para isso. Ou seja, dentro de um mercado inteiro de ações, sempre vai ter aquelas empresas que estão tendo retorno positivo e aquelas que estão tendo retorno negativo. O nosso trabalho é justamente achar aquelas que estão constantemente entregando retornos positivos de maneira que o nosso portfólio tenha um retorno superior, né? Ao mercado e, consequentemente, ao índice, né? Agora, claro, isso é mais fácil falar do que fazer, né? Os últimos anos foram muito duros para a indústria de gestão ativa, né? Não só para a gente, como para vários outros fundos, né? Que são parecidos com a gente por um motivo muito simples, né? Quando você olha o retorno das empresas que não são as maiores empresas do índice, você vai ver que os retornos foram ruins, né? Foram negativos. Então, se você não tivesse exposto essencialmente a Petrobras nos últimos três anos e um pouco em menor grau aos bancos, né? E nem tanto a Vale, porque a Vale, na verdade, está meio em queda também no período mais recente, você não conseguiria ter retornos adequados para a Bolsa. Aquilo que a gente acha que é adequado que é 15% a 20% ao ano, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem muitas empresas no nosso portfólio que a gente acha que estão extremamente descontadas, né? Que a gente acha que estão muito baratas realmente, mas que tiveram aí uma perda de preço, né? O valor não necessariamente caiu, mas o preço caiu porque a taxa de Jus subiu muito, né? Aqui no Brasil, primeiro aqui no Brasil, depois lá nos Estados Unidos, mais recentemente, né? No mundo todo, né? Então, no momento que as taxas de Jus sobem, o custo de oportunidade aumenta, então, para você fazer um investimento em Bolsa, você demanda mais retorno, e com isso, uma boa parte das ações das empresas listadas aqui no Brasil sofreram, né? Então, a gente não acha que isso é estrutural, a gente acha que é conjuntural e é por isso que a gente acredita muito em portfólios como o nosso, né? E aqui, não é só o nosso, mas tem vários outros bons portfólios aí disponíveis para os investidores, que são justamente os portfólios que estão olhando para o caso específico, né? Então, para aqueles que têm essa mente de essa mentalidade de retorno absoluto, é isso, pô, eu quero dar um retorno de 15% a 20% ao ano, independente do que está acontecendo em volta, né? Independente do que está acontecendo no mercado, independente, claro que na prática é muito difícil você ficar totalmente independente, mas você partir dessa premissa é algo que te ajuda a, muitas vezes, conseguir um retorno melhor do que aquele que você conseguiria no índice. Maravilha, Fernando. Poxa, excelente resposta, excelente papo, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, queria começar a agradecer, né? Pela participação, pelo bate-papo, pela troca de ideias aqui, e naturalmente deixar o espaço para você ficar à vontade e deixar seus contatos, deixar os contatos da Moz, quem quiser, você comentou que tem alguns investidores via plataforma, então eventualmente quem quiser investir nos fundos via plataforma ou para os clientes de alta renda também, ligar direto para a Moz, né? Fazer a aplicação direta. Fica à vontade de deixar seus contatos, seus canais. Foi, mais uma vez, foi um prazer recebê-los aqui. Eu agradeço, Felipe, foi um prazer para mim também, um ótimo papo, espero que a gente faça outros aí no futuro, e do nosso lado, então, da Moz, qualquer um pode acessar o site, é M-O-S, capital, lá vocês vão encontrar, inclusive, os links para as plataformas, para as aplicações, né? Nós temos também uma página no LinkedIn e uma no Instagram, então fiquem aí à vontade para nos seguir, né? E nos adicionar, que vocês podem acompanhar aí as nossas publicações, tá? Obrigado mais uma vez, Felipe. Maravilha, foi um prazer, acho que discutir ações com profundidade, mais do que aquela discussão superficial de comprei A, comprei B, sabe? E olhar premissas, olhar fundamentos, não só os fundamentos da companhia, mas os fundamentos das teses. Isso é muito valioso, é muito importante e é sempre um prazer ter um interlocutor com você para trazer e viabilizar esse bate-papo com o nosso público. Prazer foi meu, obrigado. Muito obrigado, Fernando, e muito obrigado também, naturalmente, a Moz, Capital, por ceder aqui a participação do Fernando para esse bate-papo. Muito obrigado a você, naturalmente, telespectador aqui da BMC News, telespectador aqui da casa, investidor e profissional do mercado pela sua companhia, pela sua audiência. Ou você com o dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo leve, mas bastante denso em termos de conteúdo, para justamente você conseguir sair daqui um pouquinho melhor do que chegou, puxando novas reflexões, olhando para a sua carteira de uma outra forma e pensando melhor em investimentos. Essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para, de novo, trazer esses convidados para esse bate-papo com vocês. Nós vamos ficando por aqui com o Você Com Dinheiro de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. BMC News Informação que gera valor Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira às duas e meia da tarde. BMC News Informação que gera valor.